Quando ela chega agita multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Danço do solto arrebolando sem parar Quando ela chega agita multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Danço do solto arrebolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Será que tenho chance pra dançar com ela? Mente-me 10, não deixe-me encostar Será meu Deus que vai chamar a Batecinha pra dançar? Chama a Batecinha pra dançar Junto com a torre a saborear Não deixe a galera perceber Se ela der um cora em você Chama a Batecinha pra dançar A som no torre a saborear Não deixe a galera perceber Ela der um cora em você Quando ela chega agita multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Estão me solta arrebolando sem parar Quando ela chega agita multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Estão me solta arrebolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Será que tenho chance pra dançar com ela? Mente-me 10, não deixe-me encostar Será que eu tenho chance pra chamar a Batecinha pra dançar Chama a Batecinha pra dançar Junto com a torre a saborear Não deixe a galera perceber Se ela der um cora em você Chama a Batecinha pra dançar A som no torre a saborear Não deixe a galera perceber Se ela der um cora em você Se ela der um cora em você E aí Ei Se ela der um cora em você E não deixe a bola em você Não deixe ela Você vai do que una mala em você Tchau E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma